Mas realmente, Ademar, o Sérgio já há mais de seis meses havia me convencido, eu e a Gisele, para a gente fazer frente ao clube comercial. Confesso que eu nunca tive esse desejo, esse anseio, mas mediante uma certa pressão do Sérgio que a gente assumisse, então viemos aí a montar uma chapa e na sexta-feira, por unanimidade, fomos aprovados pelos associados do clube comercial presente para comandar o clube pelos próximos dois anos. Compareceu um bom número de associados para essa Assembleia, Lindomar? Compareceu, até o próprio Sérgio disse que foi um bom número de associados que compareceu, eu confesso que eu não conheço a grande maioria dos associados do clube comercial, Ademar, até porque eu não tenho vergonha de dizer, eu não sou um frequentador assíduo do clube, eu participo mais aqui nas ações que é feito aqui na sede, na sede campestre, então eu fui uma ou duas vezes aí, três vezes no máximo, então eu não confesso que eu não sou tão participativo nas atividades. Claro, estou sempre junto com o pessoal, eu não fazia parte da outra diretoria. Então aí equipamos, montamos uma chapa bastante renovada, consultei todas as pessoas que estavam na chapa junto com o Sérgio, aquelas que manifestaram interesse continuaram, os que acharam, que já se doaram para o clube comercial ficaram fora, um exemplo que há muitos e muitos anos e vem sempre ajudando, o Fábio Bramatti, o Kiesa, enfim, outras, o Gilberto Jabueschi, foram pessoas que pediram para ficar fora agora, o Carlos Carvalho, o Flávio, mas que ficaram no compromisso de nos ajudar no que for necessário no clube. Então isso é o importante, Admar, não houve nenhuma divisão, como a gente falou no início, foi um consenso importante entre todos, e eu acredito que vai ser uma renovação, bastante gente nova entrou nessa nova diretoria, eu acredito que mais de 60% são pessoas novas que não estavam junto em outras administrações, e queremos aí, junto com essa diretoria, tentar fazer um bom trabalho. Eu dizia na Assembleia de sexta-feira, vai ser um pouco difícil, porque eu peguei uma época em que se passou o Altair, que fez um excelente trabalho, o Carlinhos, o seu Sérgio, e ontem, quando foi feita a prestação de contas, do que foi feito no mandato, eu me preocupei, e eu disse na minha fala que se nós conseguirmos fazer a metade do que foi feito nesses anos que se passaram, hoje a gente pegou a casa bem em ordem, tem bastante coisa feita, sabemos que tem coisas para fazer. Dinheiro em caixa? Dinheiro em caixa, tem. Por incrível que pareça, Ademar, e aí a gente aproveita o espaço para conclamar os associados do clube comercial, para que mantenham suas mensalidades em dias. O custo fixo do clube comercial é em torno de 40 a 45 mil reais mensais, então não é fácil de você manter uma entidade com um custo fixo desse tamanho, porque a sede em si, aqui no centro, ela não gasta muito, mas a sede campestre é uma consumidora muito grande de gastos, é onde a gente percebeu nessa prestação de conta que é onde prevaleceu o maior gasto foi na sede campestre, que as pessoas que participam da sede campestre, que participem aqui no clube também, isso é o que nós queremos fazer, nós já temos na próxima terça-feira agora, amanhã, nós temos uma importante reunião com toda a diretoria, precisamos tomar algumas decisões e vamos fazer alguns encaminhamentos do que nós queremos para esses próximos dois anos para o clube. Quais as primeiras decisões? Olha, amanhã é que a gente vai conversar, nós temos algumas questões aí que o Sérgio deixou em andamento, tem uma quadra de tênis de Saibro que o Sérgio já deixou em andamento, o que vai continuar, pelo que a gente sentiu ontem foi colocado em apreciação na Assembleia, as pessoas querem que dê uma continuidade, até porque já foi começado, nós temos aqui na sede do clube, aqui no centro, nós precisamos pensar urgentemente num elevador, numa escada de emergência, enfim, nós precisamos adaptar as coisas que fiquem dentro da legalidade também, mas não estou dizendo que o clube está na ilegalidade não, a gente, são pessoas que precisam subir aquelas escadas que são de difícil acesso também, enfim, a gente quer discutir com a diretoria, eu dizia ontem para esta nova diretoria que eu quero fazer um trabalho em conjunto com eles, todas as decisões, embora o próprio estatuto diz que uma tomada de decisão até 50 mil reais, por exemplo, o investimento é 50 mil reais, não precisava passar por Assembleia ou pela diretoria, não, nós queremos tomar essas decisões todas em conjunto com as pessoas.